Hoje vim trazer um vídeo super interessante, ainda mais você que cansou do visual do Android. E hoje eu vou mostrar pra vocês como deixar o seu Android com cara do iOS. E é bem fácil. A gente vai começar, gente, com esse aplicativo aqui. Vou deixar na descrição pra vocês estarem baixando ele. Então, o primeiro passo é fazer a instalação desse aplicativo. Pra começar, você pode estar escolhendo o tema geral dele. Claro ou escuro. Fica até o critério, você decide. Se for escuro, é só fazer as modificações, certo? Então eu vou optar pelo claro. Em seguida, vamos clicar em próximo. Aqui você vai escolher um novo estilo, tá? Ele tem dois estilos, o cartão e esse imersiva. Então você vai escolher qual é o melhor. Olhando assim, eu não vejo diferença. Essas bolinhas que são menores, vou deixar nesse mesmo e clicar próximo. Aqui tem botão e deslizar para cima, tá? Isso aqui é a forma pra você abrir. Então você escolhe o que é mais fácil. Botão ou deslizar para cima. Vou deixar botão aqui mesmo. E vou clicar em aplicar. Bom, já fizemos isso. Agora nós precisamos, gente, de aplicativos onde possuem um design assim, meio que parecido com o iPhone X, certo? Que é o que a gente está procurando. Então a gente vai baixar agora um outro aplicativo. Esse primeiro aqui. Vamos clicar nele aqui e vamos instalar. Ó, vocês perceberam que ele já teve uma alteração aqui, ó. Deu uma boa mudança aqui já. Tá vendo? Os ícones mudaram totalmente. Nós vamos novamente lá na nossa Play Store e vamos baixar aqui esse outro aplicativo. Prontinho, ele já instalou. Vamos clicar aqui em abrir. Bom, aqui a gente tem que permitir que ele acesse as suas notificações, tá? Então vamos clicar aqui, ó. Vamos clicar em OK. Agora a gente volta e vamos clicar aqui, ó. OK e vamos começar. Aí aqui eu tenho a tela de bloqueio, as configurações. Isso aqui eu vou tirar porque eu não gosto. Aí você é isso aqui, certo? Aí tem essas outras notificações, resposta rápida. Aí notificações, ó. Então eu deixei esse selecionado. Se vocês quiserem, podem tirar. Aí aqui em notificações, vamos clicar em app notificados, configurar os apps. Eles estão todos marcados, tá? Não precisa nem que você faça nada. Mas se você tem algum app que você não quer receber nada, é só você estar desmarcando, ó. Quero receber esse, não quero receber esse. É só você pegar e estar desmarcando os apps que você não tem interesse, certo? Aí é só voltar e tá feito aqui. Se você quiser fazer mais alguma configuraçãozinha, você pode entrar aqui, ó. Ó, toque único, toque longo e assim por diante. Aí se você quiser, é, todas essas configurações... Se você quiser, é, sem anúncio, gente. Você vai ter que, aí, entrar pro Pro. E assim você vai ter que comprar esse aplicativo e você não vai ter anúncio. Mas é assim, gente. Faz o teste, vê o que vocês acham, vê se vocês gostam. Se gostar, aí vocês pagam R$8,99. E aí você tem no seu, é, celular. É bom se você tá pensando também em comprar um iPhone. Pra ver se você vai se adaptar, se você vai gostar da forma dos ícones, como são. É totalmente diferente, é, do Android. Bom, espero que vocês tenham gostado. É, todos os aplicativos estarão lá na descrição. Não se esqueça de inscrever no nosso canal. Compartilhe nosso vídeo com seus amigos. Vídeo de segunda a sexta ao meio-dia. Clica também nesse sininho, não se inscreveu? Se inscreva e clica no sininho. Um abraço e até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.